Jogos de PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch pelos melhores preços você encontra na loja SN Games. Links aí na descrição. Fala pessoal, Colute aqui para mais um vídeo. E bom meus amigos, depois de ficar um tempinho sem postar os vídeos de análise aqui no canal, hoje trago a análise do episódio número 4 dessa primeira temporada da série The Witcher da Netflix. Mas antes de começar a análise pessoal, eu quero saber de vocês, pegar um feedback com vocês. Se vocês ainda querem que eu continue postando as análises dos últimos episódios que faltam aqui no canal. Eu pergunto porque já faz um tempinho, tem quase uma semana que a série foi lançada. Eu fiquei esses dois dias sem postar vídeos de análise, então eu não sei se vocês querem ainda ver esse tipo de conteúdo aqui no canal. Então por favor galera comentem aqui nos comentários se vocês querem que eu continue trazendo as análises dos últimos 4 episódios, as últimas 4 análises que vão faltar para nós aqui, beleza? Enfim, conto com o apoio de vocês, conto com o feedback de vocês para nós darmos continuidade nessa série de análises aqui, mas os outros vídeos vão continuar normalmente sobre a série de The Witcher, certo? Enfim pessoal, vamos lá então falar aqui da análise do episódio número 4. O episódio aí que foi realmente muito bom. Eu gostei bastante desse episódio, mas ele teve altos e baixos, eu diria, né? Ele teve, eu acho que, partes muito boas e partes muito ruins, que eu já comentei aqui no canal, inclusive com vocês. Bom pessoal, esse episódio, ele teve adaptações do conto chamado Uma Questão de Preço. Ele também mostrou algo inédito, algo que nós não temos nos livros sobre a Yennefer. E mostrou também a saga e o início da entrada da Ciri na Floresta de Brocklon. Bom, vamos começar falando de uma questão de preço aqui, que é o conto que a gente teve adaptação. Esse conto que está presente no livro chamado O Último Desejo, o primeiro livro da saga The Witcher. E pessoal, esse episódio, em questão desse conto, ele foi muito bem adaptado. Sério, eu acho que das obras que eles adaptaram fielmente aos livros, Essa aqui eu acho que foi a mais fiel. Tirando um único ponto, e muito importante na verdade, que foi a presença do Yasker. O Yasker, galera, nos livros, ele não está presente. Então aqui, já podemos notar um probleminha que a Netflix terá para as próximas temporadas, porque o Yasker vai ter que ficar envelhecido. Ele vai ter que envelhecer pelo menos aí 12 anos. Então, por quê? Por que eu estou falando isso, né? Deixa eu explicar para vocês. Porque quando foi passado, né, esse episódio na primeira temporada, era um episódio que estava no passado. Quando o Geralt já chega no último episódio, enfim, que temos a Ciri, a Yennefer e tal, ali naquele episódio, pessoal, as timelines, elas já estão no presente. Então, se passaram muitos anos. O episódio lá de número 6, eu acho que o Geralt acaba brigando com o Yasker e manda ele embora. Depois disso, o Yasker não volta. Então, a gente não viu ele dentro da timeline, da linha do tempo, do presente. Então, quando ele voltar a aparecer, ele vai ter que estar mais velho. Tudo bem, pelo menos ali o ator não demonstrou ser uma pessoa, sei lá, com aparência muito velha. Mas não deve ser muito difícil dar uma mudada nele. Não vai ser algo muito cabuloso, eu diria. Mas eu confesso que eu gostei bastante da participação dele nesse episódio. E eu acho que fez sentido a questão do Geralt ter ido para lá, no banquete, por conta do Yasker. Eu achei que ficou legal como eles criaram isso até. Ele teve um teor muito cômico para a cena. Ele trouxe uma coisa mais cômica ali, um alívio cômico legal. Mas, realmente, é uma coisa que não é canônica, né? Não está ali dentro dos livros. Então, é uma diferença que a Netflix fez. Eu estou falando sobre as diferenças, pessoal. E tem uma galera me dando hate nos comentários. Dizendo que eu queria que fosse igual aos livros. Tudo igual. Pessoal, não é isso. Atualmente, estou trazendo curiosidades para vocês. Eu acho que fica mais legal quando eu trago as coisas que nós temos nos livros. Que nós não temos na série. Eu não estou dizendo aqui, nossa, tinha que ser igual ao conto. Não tinha que ter o Yasker. Cara, não é isso. Vocês entendem. Tem pessoas, na verdade. Uma minoria, na verdade. Que acabem entendendo errado e vêm hatear nos comentários. Mas, enfim. Só para vocês ficarem bem cientes. Bom, pessoal. Nesse banquete, então. Lá em Sintra. Nós temos a Calante sendo uma personagem. Mais uma vez, o centro das atenções. Uma personagem muito bem desenvolvida. E, nesse conto, ficou muito claro. Muito claro. O porquê da Calante ser uma avó super protetora com a Ciri. A gente viu a maneira como ela tratava sua filha Pavetta. Meio que naquela forma de desprezo. Menosprezando, na verdade, a Pavetta. Não acreditando muito ali nos seus potenciais. E era um banquete justamente para ter um pretendente ao casamento da Pavetta. E a Pavetta também, de certa maneira, foi bem desenvolvida nesse episódio. Ela é mãe da Ciri, tá, pessoal? Para vocês ficarem contextualizados. Claro. Se ela é filha da Calante. A Calante é a avó da Ciri. Enfim, só para a gente deixar tudo claro. E aí, também tivemos a questão do desenvolvimento da Pavetta. E também de um personagem muito curioso chamado o Dune. Que aparece aí, neste episódio, também. O Ouriço, né? Que depois, por conta da... Da bênção, do romance da Calante. Ele tem a sua maldição quebrada. Também nesse episódio, pessoal. Tivemos aí a demonstração do primeiro poder do sangue ancestral. Já tem vídeo no canal explicando certinho o que é o sangue ancestral. Em breve, vou trazer mais vídeos falando sobre isso para vocês. Que é o sangue que corre nas veias da Pavetta. Corre nas veias da Calante. E também corre nas veias da Ciri. Um sangue muito poderoso. E foi por isso ali que a Pavetta teve aquele... Aquele fenômeno, né? De, sei lá, liberar aquela onda de vento. E jogar todo mundo para cima. E ela queria proteger o Dune. Que o Geralt também, inclusive, estava ajudando ele. E ela queria protegê-lo porque eles tinham um romance. E aquela situação de perigo que ele estava fez ela desenvolver, né? Na verdade, fez ela ativar esse poder que a gente sabe que é uma coisa que ela não consegue controlar. No entanto, que no próprio episódio, o Geralt e o Ozissak tiveram que tomar ali, né? A frente da situação e salvar todo mundo. Porque ela ia acabar matando o Geralt ali. Porque é um poder incontrolável, cara. Então, eles conseguem controlá-la. Aquele poder some. Só que já foi o início, né? A demonstração desse poder. É o mesmo poder, pessoal. Que a Ciri usou antes. No primeiro episódio. Que ela chacoalha ali. Aquele jarro que tem perto daquela cena com a Calante. A forma como ela derruba aquela torre no primeiro episódio. Tudo isso é oriundo desse sangue ancestral. A gente vai ver mais pra frente na série. Eles explicando melhor isso. Demora um pouquinho, tá? É só no quinto livro que a gente tem mais informações precisas. Sobre esse tal sangue ancestral, né? Em termos genéticos. Mas, a partir do terceiro livro. Que vai ser, no caso, a segunda temporada. Já vamos ver bastante desse poder da Ciri. Podem ficar tranquilos. Outro fato que foi muito bem explicado neste episódio. É a questão da lei da surpresa. Que vocês me perguntam bastante aqui no canal. Vou trazer um vídeo também pro pessoal explicando certinho separadamente. Só que nós vimos que o Duny chegou lá e reivindicou a lei da surpresa. E a partir do momento que ele reivindicou a lei da surpresa. A gente viu a mobilização das pessoas que creem na lei da surpresa. Que respeitam a lei da surpresa. O próprio rei Eist, né? Foi um que teve uma carga cômica também muito boa nessa cena. E ele acabou, né? Falando, ó. É a lei da surpresa. Ninguém toca. Vamos obedecer o cara. E óbvio. A Calante não queria saber de lei da surpresa alguma. Não queria saber de nada. Ela não queria que sua filha se casasse com um monstro. E aí, o pau fecha, né? Temos aquela mini guerrazinha ali. Mas é uma cena bem legal e deu pra ver também o respeito que a lei da surpresa tem, né? Como que ela impõe isso dentro do universo de The Witcher dentro do continente. Na sequência, pessoal, vamos passar aqui então para a cena da Yennefer. A famosa cena dos takes vazados, das imagens vazadas. A cena com aquele feiticeiro e também a cena do bebê. Essa cena, galera, como eu falei, ela não tá presente nos livros. É uma cena criada para os jogos, justamente porque mostrou um pouco mais da Yennefer e dos seus poderes. E, assim, eu gostei. Eu achei uma boa cena. Ela foi bem desenvolvida, só que ela teve muitos cortes. Eu achei, assim, muita transição de cenário, sabe? E aí, isso acaba tirando um pouco do brilho. Do brilho da cena, pelo menos é o que eu penso. Porque talvez se tivesse um combate mais direto entre ela e o feiticeiro, fosse ficar melhor, né? Muitas pessoas podem ter se perguntado, mas Colucci, por que ela não enfrentou ele? Ela tinha medo dele? Pessoal, ela tinha ali que abrir os portais para fugir, justamente para salvar a rainha. Então, ela não podia, né, ficar ali se dando ao luxo de simplesmente querer lutar com ele e esquecer o bebê e a mulher. O bebê era o grande alvo dele, né? Ficou isso claro na série. Ele queria matar o bebê porque era um menino. Desculpa, era uma menina, eu acho. Então, por conta do sexo, esse bebê foi caçado, enfim, e era o objetivo daquele feiticeiro e queria matar a criança. Então, não teria como ela proteger os dois ali, né, lutando. Ela contra ele, tendo que proteger mais os dois, entende? Ainda mais o cara que tinha aquele bichinho lá, overpower pra caramba, véi. Então, era meio que dois contra um, né? Meio injusto. Então, ela tinha que fugir, não teve outro jeito. Mas, foi uma cena legal, eu gostei, eu achei bacana. Eu só queria ver um pouco mais do combate direto dos dois, mas a cena final que ela tá naquela praia é sensacional, cara. Realmente é uma carga pesada, muito grande, né, de drama. Annette Alotra dando um show de atuação naquela cena, pegando o bebê, fazendo o discurso. Um discurso muito legal, muito bem elaborado. E eu gostei. Achei bem importante essa cena, bem desenvolvida. Me atraiu, me surpreendeu, né? Como eu falei, não é uma coisa que nós temos nos livros, não dá pra ter uma base, uma referência dessa cena. Mas, eu achei que foi legal dentro do contexto desse episódio e dentro do contexto do background da Yennefer. E aí, pra fechar, pessoal, chegamos no ponto horrível do episódio, que foi quando a Ciri entra em Brocklon. Cara, assim, eu já falei aqui no canal, fiz um vídeo já sobre isso. Como que essa cena foi tão ruim, sabe? Muitas pessoas me xingaram por conta disso, porque eu falei isso, que a cena foi ruim. E foi, de fato, ruim. Porque foi uma alteração muito brusca dos livros. Mas não é porque alterou os livros que ficou, assim, ai, você acha ruim porque alteração de livro? Não. É porque, realmente, a cena não ficou boa. O Malzessaki, chegando lá, né, conforme o Mímico, né, que tá na forma dele, chega, ele entra de boaça ali na floresta. Sem mais, sem menos, leva a Ciri embora. A questão do Dara, né, um homem entrando em Brocklon. Brocklon que é uma floresta, cara, que é um dos locais mais temidos do continente de The Witcher, mais perigosos pra você entrar. Principalmente um homem. E o Dara entra de boaça, sabe, sem mais nem menos, entra lá suave. O Malzessaki entra suave, parecia a casa da mãe Joana, sabe? E isso é totalmente diferente, cara, nos livros. Tem nada a ver. Um lugar cheio de armadilhas com monstros. A gente não viu uma armadilha, um monstro, igual a Ciri nessa floresta, nos livros, é atacado. Geralt salva ela. Então, assim, foram várias alterações nessa parte do episódio. E que, realmente, eu fiquei muito chateado. As dias com lança, cadê os arcos, que é algo marcante. O Dara, a hora que ele toma aquela flechada, no início, né, quando ele vai correr pra falar com a Ciri. Eu falei, putz, cara, ele vai morrer aqui, né, vão dar mais uma flechada nele. E não deram. E ele entra lá, fica suave, de boaça. Então, sei lá, eu não gostei, cara. Essa, realmente, é pra mim a pior parte da temporada. Foi a passagem de Brocklon. Eu achei que eles tiraram muita essência de Brocklon, sabe? E não deram peso algum, cara. Sei lá, parece uma floresta qualquer com um bando de malucas que vivem lá fantasiadas e se pintam, sabe? Não teve um peso pro negócio. O Etiné também perdeu peso totalmente. Então, assim, é uma decepção nessa parte do episódio. Eu queria ter visto mais o desenvolvimento da floresta, mais o desenvolvimento das Driads com a Ciri, a Etiné com a Ciri, o Geralt nessa cena com a Ciri. Eu fiz um vídeo aqui no canal, pessoal, sobre isso, né? Eu falo a pior alteração que a Netflix fez em relação aos livros. Vocês podem conferir esse vídeo. Eu resumo, né, o conto e depois falo como que foi a série. Então, realmente, várias alterações nesse ponto que não me agradaram nem um pouco. Também como a série teve outras alterações que me agradaram. Então, não é a questão do livro. É a maneira como foi adaptado que, de fato, tá muito ruim. E quem viu também, acho que se você nem leu os livros e você viu a cena, eu acho que você não gostou também. Porque o peso que ela te passa é nulo. É um take totalmente descartável ali dessa temporada, pelo menos é a minha opinião. E aí, pessoal, temos o final do episódio, né, que, enfim, termina o episódio número 4. Atuações, com certeza, destaque máximo aí para a Enet Alotra nesse episódio. Ela deu um show. O próprio Henry Cavill também, mas é difícil falar dele, porque ele sempre andou bem nessa temporada. O Yasker também, cara, muito bom, muito bom mesmo. Então, é um episódio muito bem trabalhado, tirando o final com o Brocclon, que realmente foi uma grande decepção pra mim. Mas, enfim, pessoal, acontece. Vamos, então, ver qual será o feedback de vocês. Se vocês querem que eu continue trazendo mais vídeos aqui de análise do episódio, análise do... Análise do episódio número 5, do número 6, do número 7 e do número 8. Comenta aí, pessoal, tô curioso pra saber a opinião de vocês. Fico no aguardo, um grande abraço. Valeu, falou e sia! Fico no aguardo, um grande abraço.